Ela não entra no café sozinha Tem um bloqueio, um modo de ser Ela tem um receio Do que possam dizer E alguém lhe disse quando menina E como coisas boas nunca ninguém ensina Ela cora por tudo e por nada Conceição Olhos nos olhos, olhos no chão Qualquer coisa embaraça Essa conceição Não sei que lhe faça E é uma pena Eu me emocionei Vim mudar a tua sina Canejar o teu coração Guardado em Naftalina O amor é violência Sou seu missionário Vim mudar a tua sina Arejar o teu coração Guardado em Naftalina Com certeza 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 Com certeza